É relaxar, bem solto, bem solto, super curto. Esse seria o exercício. Esse exercício eu chamo de o quê? Eu chamo de um oito. Então esse exercício é muito importante. Além de você fazer o oito, você soltar o corpo, você relaxa. Você cria uma coordenação dos dois braços. Você gira todo o seu corpo, todo o movimento. E você faz isso com uma fluidez muito boa. Uma transferência muito boa de peso. Quer dizer, é perfeito, mas isso é muito bom. Treine que vocês vão ver que funciona. Tá bom? Essa foi a dica de hoje.